A BANG BAS COMO DIRTY SENCHES MANOS TAPE O GAME UP MANAGUIN MA CHESSES DROPPING Dizias que o rap é música de blacks, mas mano tornaste experto em música de blacks Avalias, dias que o DJ tá soft, então toma rimas em que robots? Deste aqui pra todos que pensaram que tava acabado, que tinha deixado o gás em mods Há anos do J-O-N-I-N, niggas com envy, a droga o cirotalho, a bifes bem fixe Agora aqui, ação e salvo, parte em preciso e nem apanho os carros Tu rimas mano, só uma pimpio style, que duvidas? Dá-me 5 minutos contigo, dá-me folha e pene, ouve bem Tô farto de ti na nova gente Pra ti, menino rico, armado em pera, eu sou papão, 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 papão Pra ti, menina linda, armada, esperta, eu sou papão, 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 papão Não há paciência pra vocês, não há conversation com vocês, não há envolvimento com vocês, eu sou papão, 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 papão Eu gosto de gajas, nais de gajas, taves gajas, de 4 olhos e das malaikes até cervejas Mas das loiras frescas, não só as beltas, quero cor das negras, gosto de tudo isso, é puro vício, é condujismo, mulherismo Lança o disco! Mas quando a cabeça não tem seu corpo que paga, pra que queis na merda e culpares o Prada? Pra que seis enderceis, chulares as massas e pra que seis a primeira encostamento de velhada? Ganham a vida de forma honrada, tipo angola na taça, ou pa, pa, coza, faça não Boa sorte na mundana life, o crime que tá cometido, né? Soraya chave Pra ti, menino rico, armado em pera, eu sou papão, 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 papão Pra ti, menina linda, armada, esperta, eu sou papão, 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 papão Não há paciência pra vocês, não há conversation com vocês, não há envolvimento com vocês, eu sou papão, 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 papão Tão sonso, quanto o pryshow do Guto, tantos pares quantos, a Giants põe macuza É como o Dream Team, os LA Lakers, se combinam como o Melman, como o Shaq e o Payton Minha filosofia não é tipo o Tupac, isto é afro-rack, ou seja, a consulta Sou terramoto, na escala de Ristan, a alma de artista, a alma nas pistas Sou eu, o barriguinha de cerveja, com manias de grandeza, as meninas queiram playa, vem cá Boa de rimas na cabeça de Johnny, please, dá-te areia, esses niggas cá na cena Sigo micros, na mesa tenho brinco, na orelha sou o Pichu, na arena, oh não Eu papão, na área ganho juízo e tranco as vossas fitas em casa Menino rico, armado em pera, eu sou papão, 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 papão Menina linda, armada esperta, eu sou papão, 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 papão Não há paciência pra vocês, não há conversation com vocês, não há envolvimento com vocês, eu sou papão, 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 papão Um dia quero ser como vocês, um grande, sem caráter e podre perigo, seus Quantas meninas, velho, não posso fazer nada, né, ganha esse homem, é só papão Eu sou papão, 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 papão Haha